Que o teu alimento seja o teu remédio. E que o teu remédio seja o teu alimento. A frase de Hipócrates, pai da medicina lá do século IV, mostra que mesmo os antigos pensadores já reconheciam o valor de uma boa alimentação para a nossa qualidade de vida. Desde então, o poder dos alimentos está cada vez mais evidente. Seja nos conteúdos criados por influenciadores digitais, seja nos programas de culinária e alimentação saudável e até mesmo nas tendências da indústria de alimentos. A sociedade moderna vive uma mudança alimentar positiva e você pode ser um dos responsáveis por essa transformação com o curso de nutrição da Unicesumar. A busca por uma vida cada vez mais equilibrada, a crescente preocupação com a saúde e o envelhecimento populacional fazem dos nutricionistas profissionais essenciais na área da saúde e bem-estar. E para preparar você da melhor forma, a Unicesumar traz um método inovador para ensinar nutrição. A metodologia híbrida, que integra a qualidade de nossa educação à distância com a excelência comprovada do nosso ensino presencial. Durante os quatro anos de graduação, você vai estudar disciplinas como nutrição humana, alimentos funcionais e farmacologia e fitoterapia. Em nutrição humana, por exemplo, você vai compreender as necessidades nutricionais de cada organismo e como a dieta afeta os seres humanos, conhecendo o nosso processo de metabolismo e a digestão dos nutrientes. Mas calma, tá? Na nossa metodologia híbrida, você vê no máximo três disciplinas por vez. Tudo no seu tempo, para você realmente absorver os conteúdos. Além da teoria, você vivencia na prática a aplicação desses conceitos em momentos presenciais em laboratório. E não vai achando que você vai ter que competir com seus colegas para ver quem vai usar os equipamentos. As turmas são reduzidas para você poder ter tempo de aprender métodos, técnicas e ferramentas da área para desenvolver suas habilidades de verdade. Nossa metodologia EAD é intuitiva, com profissionais experientes compartilhando conhecimentos essenciais para a sua carreira. Você encontra ferramentas como games, realidade aumentada, recursos 3D, inteligência artificial e robótica para uma experiência ativa e imersiva que torna você o protagonista do seu aprendizado. Depois de formado, você vai estar pronto para atuar com excelência em um mercado amplo. Afinal, o nutricionista é o profissional capaz de promover, preservar e recuperar a saúde do homem por meio da alimentação. Nutrição clínica, esportiva e hospitalar, indústria de alimentos, marketing nutricional e pesquisa são apenas algumas das oportunidades que você encontrará em consultórios, clínicas, hospitais, hotéis, restaurantes e redes de alimentos. Uma vida saudável começa na alimentação. Seja o responsável por isso com um curso de nutrição da Unicesumar. Obrigada. Obrigada.